Não quero mais você comigo Nosso amor teve fim Pode ir embora, eu não ligo Você deu o motivo Nosso amor teve fim Você tá de cabeça virada Sua vida já se transformou Você há de rolar como as pedras Que rolam na estrada procurando um amor Você tá de cabeça virada Sua vida já se transformou Você há de rolar como as pedras Que rolam na estrada procurando um amor Sei que você infernizou a minha vida E é por isso que você não é feliz Não vou chorar Na hora da sua partida Não quero despedida Se esqueça de mim Não quero mais você comigo Você foi castigo que mandaram pra mim Pode ir embora, eu não ligo Você deu o motivo Nosso amor teve fim Pode ir embora, eu não ligo Você deu o motivo Nosso amor teve fim Você tá de cabeça virada Sua vida já se transformou Você há de rolar como as pedras Que rolam na estrada procurando um amor Você tá de cabeça virada Sua vida já se transformou Você tá de cabeça virada Você há de rolar como as pedras Que rolam na estrada procurando um amor Sei que você infernizou a minha vida E é por isso que você não é feliz Não vou chorar Na hora da sua partida Não quero despedida Se esqueça de mim Se esqueça de mim Se esqueça de mim